Seloway galera, beleza? O título parece clickbait, mas não é. Eu apareci no vídeo da Playstation. Bom, e como assim? Bom, eu não apareci fisicamente, tá? Você não vai me ver lá no vídeo da Playstation, mas eu sim apareci no vídeo da Playstation, tá? Eu não estou mentindo. E o negócio é o seguinte, eu tenho o meu Instagram, que eu criei pro canal, caso você não saiba, o meu Instagram já tá com 10.200 seguidores, tá? Mas esse Instagram começou assim, cara, só postando coisas sobre o canal, coisa minha, etc. Até que um dia, quando eu estava de férias, saiu o Photomode do God of War. Eu fui lá e antes de todo mundo, eu postei essa screenshot aqui, ó. O Kratos com a mulher pegando fogo, bicho, ali atrás e ele felizão. E essa postagem aqui deu 1.112 curtidas. E eu fiquei besta, eu falei, caramba, um screenshot minha pode dar tudo isso? E eu tiro o screenshot, gente, desde 2004, no PC, quando eu tive meu primeiro PC. Mas não tinha Photomode nessa época não, que eu sabia também. Então, eu só tirava o screenshot e guardava pra mim. Aí como eu retorno ao PC e também mais específico o Playstation 4, né, que começou a introduzir ali o Photomode em games. Aí eu comecei a tirar umas fotos mais elaboradas, brincar mais com isso, porque eu adoro fotografia. E, só que eu também, eu não postava isso em lugar nenhum, né. O Java aqui tá disponível a atualização. E eu não postava isso em lugar nenhum. E aí, com esse Instagram aqui do canal, eu tinha um espaço pra postar essa screenshot e essa screenshot deu muito certo. E a partir daí, eu comecei a postar inúmeras, inúmeras, inúmeras de screenshot. Até, né, a gente chegar aí nos dias de hoje, né, que agora eu estou postando de Devil May Cry 5, entendeu? E, nesse meio tempo aqui, né, a Sony Santa Mônica viu minhas postagens, curtiu várias postagens minhas. O Rafa Grassetti também. E até que também aconteceu isso aqui um dia. A Sony Santa Mônica repostou essa foto minha aqui, né. Convenhamos, né, é bem maravilhosa, é bem top. Eles escreveram um texto super legal aqui, entendeu? Isso é icônico, heróico, legendário. Que foto, né. Muito massa, né, ser repostado no Instagram da Sony Santa Mônica. Com 15 mil curtidas deu isso aqui, entendeu? Isso aqui foi uma honra, isso aqui pra mim tinha sido o ápice, né, de todas as minhas screenshots no Instagram. O Rafa Grassetti já chegou a me mencionar nos stories, mas uma repostagem no feed da própria Sony Santa Mônica, né, realmente é muito legal, né. Eu adoro fotomode. Até que um dia eu tava lá no meu Instagram, beleza, e cheguei uma mensagem privada. Falando, cara, fizeram um vídeo lá do God of War e você aparece nele, tem uma foto sua nele. E eu falei, eu não acredito, cara. E realmente, esse vídeo na verdade foi feito pela Sony Santa Mônica, né. E ele saiu no canal da Playstation e também no canal da Sony Santa Mônica. No canal da Playstation, até esqueci da like aqui, porque eu tava na... Eu uso outra conta no serviço. E esse vídeo, olha, deu 1 milhão e 800 mil visualizações. Exatamente aqui, eu até comentei, ó, se você acha lá meu comentário, curte lá meu comentário, cara. Mas aqui, ó, em 2h31, quando eles começam a mostrar peças feitas pelos fãs, ó, minha foto tá lá. E o legal é isso, ó, é tudo arte dos fãs, ó, é tudo arte. E no meio de todas as artes tem uma única screenshot. E é a minha, e chega a tá com o André Revolution lá. Olha que lindo, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é uma honra gigantesca. Isso aqui fez meu dia, isso aqui é uma coisa que eu nunca vou esquecer, entendeu. Foi em parte por causa do canal, né, que eu senão não teria criado o Instagram. Mas aí depois foi só realmente, né, minha paixão aí por fotografia, por fotomode e pelos games, né. Eu acabei parando aqui, ó, imortalizado. No vídeo da Playstation, entendeu. Então, eu não estou enganando, não estou mentindo, não é um clickbait, né. Eu apareci, sim, no vídeo da Playstation, de certa forma, entendeu. E eu queria compartilhar isso com vocês, né, que eu acho muito legal. Então, caso você, né, não conheça lá meu Instagram, né, vai lá. Lá eu sempre tô postando screenshot de games aqui, entendeu. As do Devil May Cry estão maravilhosas, ó. Olha, olha esse Dante aqui, né. Muito bom, cara. Esse aqui, o fotomode do Devil May Cry é uma bosta, só que eu tô no PC, né, velho. Master Race. E o Master Race fizeram um fotomode, né, do... Por conta própria, o Otis fez um fotomode. E aí, sim, eu posso tirar foto do jeito que eu quiser, etc. Entendeu. Então, era isso, gente, tá. Essa honra de participar, de alguma forma aqui, da história de God of War, né. Eu participei... Puta, que honra, né, cara. Olha, eu participei da história de God of War de alguma forma, né, cara. Pelo menos, o pós God of War, né, eu fiz parte. Isso é muito legal, cara. Isso realmente é incrível, né, mano. Então, é isso, tá, gente. Só queria compartilhar isso com vocês. Achei que valia a pena fazer um vídeo, né. Então, tá aí meu agradecimento também à Sony, né, à Playstation, por terem feito essa obra de arte. Um 10 de 10, pra mim, né. Não me interessa o que você acha ou não. O que eu acho é isso. E... Que honra, né, tá dentro aqui dessa galeria de melhores artes que eles receberam dos fãs, né. Isso aqui é um screenshot, cara. E ela tá bem no meio, velho. Muito legal, cara. Muito legal, entendeu. Então, um forte abraço pra vocês. Muito obrigado, tá. Ó, parece que eu teguei uma foto. Um selo-oei e um salo-oei.